A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, mas a gente vem preparado para fazer uma grande partida. A gente tem analisado a equipe do Vitória, sabe que a equipe está em uma crescente muito boa, mas a gente também precisa do resultado. O foco total está nessa partida que vai ser com o Vitória e esperamos fazer uma grande partida e conseguir um bom resultado. Uma leção que você faz da primeira partida, do primeiro turno para hoje, eram praticamente duas equipes distintas. A Vitória era um time e hoje já montou outra equipe. O Botafogo já brigava pela liderança, hoje já não está mais. Enfim, qual a diferença do primeiro turno para agora? É verdade, foi o primeiro jogo do campeonato. Foi um jogo difícil, apesar de a gente ter ganhado de 3 a 1. Foi um jogo onde a Vitória também chegou bastante. Mudaram muitos jogadores lá, aqui também. Cara, agora o foco total é nessa partida. A gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar. Como eu falei antes, a equipe do Vitória vem em uma crescente muito boa e a gente espera fazer uma grande partida e sair daqui com o resultado. Obrigado. 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 Obrigado.